Boa tarde, crianças. Como é que vocês estão? Agora nós vamos para a nossa aula de geografia. Lembra que a Tia Fernanda falou para vocês sobre os vizinhos, né? A importância dos nossos vizinhos, da nossa convivência com os nossos vizinhos? Então, agora hoje a Tia Fernanda vai mostrar para vocês que a Tia Fernanda tinha falado para vocês que a gente tem que ajudar os vizinhos, né? Tem que ajudar as pessoas que fazem parte lá da nossa rua, do nosso barco. Vocês estão lembrados? Então, hoje a Tia Fernanda vai mostrar aí para vocês, ela vai falar. Depois a mamãe pode até ler para vocês. Então, aqui está falando para vocês de amigos e vizinhos, né? Então, essa que é uma reportagem que tem, que eles contam que os amigos e vizinhos de um senhor bem já velhinho, que a casa dele pegou fogo, ele ficou sem a casa. O que eles fizeram? Eles reuniram todo mundo ali da rua, do bairro, né? Os amigos desse senhor e construíram a casa dele novamente. E ele ficou muito feliz. Então, essa questão de ajudar os vizinhos, unir todo mundo para o bem comum de todos ali, né? Então, eles fizeram isso. E aqui depois a mamãe lê para vocês. É isso que a Tia Fernanda fala. A gente precisa ajudar quando necessário. Então, esse senhor, ele ficou tão feliz que ele não tinha nem como agradecer. Então, nessa página aqui tem uma atividade. Mas essa atividade é uma atividade que nós vamos falar no nosso encontro mais tarde, tá? Vocês vão conversar com a mamãe e vão ver aí qual outra ajuda, que formas eu posso de ajudar os vizinhos da minha rua, do bairro, tá? Vocês vão, pelo menos, conversar com a mamãe e descobrir uma para falar para a Tia Fernanda depois, certo? Aí, depois dessa página 27, nós vamos lá para a página 28. Na página 28, vocês vão observar aí a casa de vocês, dos seus vizinhos. O que que ele está falando aí? Aí, ele está falando dos materiais que são feitas, as casas, tá? E, principalmente, a casa dos vizinhos de vocês. Por quê? Nós podemos usar madeira, galhos, troncos, né? Barro. Tem a casa de alvenaria que a Tia Fernanda falou. Vocês lembram disso, não é? Então, o que que vocês vão fazer aí para a Tia Fernanda? Vocês vão observar a casa dos vizinhos de vocês e vão marcar aí para a Tia Fernanda. Então, você vai marcar de que elas são feitas? De ferro, madeira, tijolo, folha de palmeira, cimento, argila. Aí, a mamãe e o papai vão ajudar vocês. Vocês vão fazer um X aí para a Tia Fernanda. Então, isso tudo aqui, vocês sabem que são materiais que nós podemos usar para construir as nossas casas. Falando em casa agora, nós vamos para a página 28. Aqui está assim, ó, endereço. Cada um tem o seu, não é? No bairro que você mora, tem várias ruas, né? Para localizar a rua que você mora, é necessário que ela tenha um nome, né? Se ela não tiver um nome, fica difícil localizar a rua do bairro que você mora. Isso aí na cidade toda. Se eu não sei o nome da rua, eu não consigo chegar lá. Então, toda rua tem um nome. Olha essa imagem, ó. Tem o apartamento, a casa, né? A menininha está falando, ó, minha casa é amarela. O outro, minha casa é de tijolos. O outro, eu moro em um apartamento. Se eu falar só assim, como é que eu vou... Como é que a Tia Fernanda, por exemplo, vai saber aonde você mora? Mesmo achando a rua. Então, além do nome da rua, cada casa, cada apartamento ou cada loja, né? Tem que ter um número. Porque através desse número é que eu vou localizar a casa de vocês. O nome da rua é para localizar a rua onde a gente mora. E o número é para localizar a casa ou apartamento ou a loja que eu quero ir. Certo? Então, olha, você vai observar. Você vai depois falar para a Tia Fernanda o nome da sua rua e o número da sua casa. Certo? Aí, igual a Tia Fernanda falou assim, ó. Toda rua tem um nome, não tem? Olha essas plaquinhas, ó. Rua das Violetas, Rua Canário, Rua 15 de Novembro, Rua 6. Então, o nome da rua, ela pode ter um nome de plantas, de flores, de animais, né? Que aqui, ó, Rua Canário é uma planta, é um animal. Rua Violeta é uma flor, Rua 6 é um número, Rua 15 de Novembro é uma data especial. Ela pode ter um nome de alguém da sua cidade, que foi importante, certo? Então, o nome da rua pode ter esses nomes. A Tia Fernanda falou, flor, animal, planta, uma pessoa especial. Tem gente que tem o nome do vovô, é uma rua, né? Então, olha, importante, nome de rua e o número. E vocês têm que saber gravar o nome da rua de vocês e o número, porque às vezes vocês vão precisar. E aí, para poder comunicar alguma coisa para o papai ou para a mamãe, então, esse aí tem que estar. Ou você vai guardar lá na cabecinha, ou sempre anotar e deixar junto das suas coisas, certo? Vamos lá agora para o jogo rápido, crianças. Olha, letra A, qual o nome da rua em que você mora? Você vai escrever o nome da sua rua. Letra B, sua rua tem o nome de quê? O nome da sua rua, ela tem o nome de planta, de animais, de número, de uma data especial? Você vai colocar para a Tia Fernanda aí, certo? Então, olha, eu espero que vocês tenham todos entendido isso aí, certo? Na outra página que a Tia Fernanda vai mostrar, está falando assim, ficou curioso. Aí tem nomes de livros, né? De historinhas. A Tia Fernanda vai mandar para vocês lá no grupo um link para vocês ouvirem a historinha na Casa Sonolenta. Para vocês assistirem para a Tia Fernanda, tá? Prestando bastante atenção na Casa Sonolenta. Depois eu vou perguntar para vocês o que vocês viram lá na Casa Sonolenta. Olha, aqui vocês vão fazer isso. E aqui embaixo, tem lá assim, ó. Língua portuguesa. Por que a grama do vizinho é mais verdinha? Essa é uma frase dita por muitas pessoas. Mas nem sempre sabemos o que ela significa. Então, aqui está falando de ditados populares. Às vezes a gente tem vários ditados populares que as pessoas falam. Por exemplo, a mentira tem perna curta. Tia Fernanda, a mentira tem perna? Não tem. Mas é um ditado que as pessoas mais antigas falam. Quer dizer o quê? Que qualquer mentira que eu faça, sempre alguém vai descobrir. Então, esses ditados populares, vocês vão conversar com a mamãe, vai falar sobre eles. A mamãe vai, você vai perguntar para a mamãe um ditado popular que ela sabe e depois você conta para a Tia Fernanda. Olha lá o jogo rápido. Número 1, o que significa cada ditado popular? Discuta com o professor, vai ser com a mamãe e pode ser com a Tia Fernanda depois do nosso encontro. E com os colegas. De qual ditado popular você mais gostou? Aí você vai falar depois, se quiser, para a Tia Fernanda. E o que esse ditado que você gostou significa? Certo? Então, aqui é a nossa aula de hoje. Então, eu espero que vocês tenham guardado direitinho o que a Tia Fernanda falou. Faça com atenção as atividades e logo mais a gente se encontra. Tá bom? Beijinhos. Até mais tarde.